Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Silvio Sima Lima e esse é o meu canal de voga. Eu estou aqui diretamente dos Estados Unidos. Cara, hoje eu estou em uma pista de skate aqui. Eu vou fazer skate, vou andar de skate com o meu colega lá. Ele está fazendo um vídeo lá para o canal dele. E eu estou aqui com esse skate aqui. Estamos aqui na pista aqui. E eu vou andar de skate. Essa aqui é uma pista que ele me deu aqui bem bacana. Cara, tem muito tempo que eu não ando de skate. E eu estou sem saber fazer nada, velho. Mas a gente vai fazer um monte de coisa bacana hoje que ele vai trocar lá os skates. Dá uma porrada de skate. E eu vou andar com esse daqui. Como vocês viram, o cara hoje está muito frio aqui. Vou mostrar para vocês o tanto que está frio. Você está pensando que não está frio. A gente fala que está frio, frio, frio. Mas não está... Olha só. Isso aqui é neve. Isso aqui é neve. Isso aqui tudo é neve. Gelo, 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 gelo. Hoje está menos 5 graus. Sensação térmica de 10. Está muito frio. O vento. Esse vento aqui que estraga... Isso estraga o clube. E eu vou andar nesse skate aqui. Mas agora eu quero que você se inscreva no canal aí que muitos vídeos vai vir, cara. Olha só. Parceiro, tá, gente? É o Kelvin, tá? Morando aqui na gringa também. Ele também grava vídeo para o canal dele lá. O canal dele aqui, o link do canal dele vai estar aqui na descrição. Dá uma fortalecida lá para o nosso mano aí. Aí a Rochinha faz as manor... Mais sinistro que você já fez na vida. Eu? É. Você não vale cair. Você não vale cair. Não, eu vou tentar. Faz 5 meses que eu estou andando de skate. 5 meses? 5 meses que eu comecei a andar. Pô, você lembra muito caramba. Comecei no verão, né? Uhum. No finalzinho do verão. Então, tipo assim... Ah, eu não sei fazer o que. Vamos fazer o que eu sei. Vamos fazer o que eu sei. Faz aí, faz aí. Manda bem, manda bem. Se não... Você já sobe nas rampas lá, tudinho? Ok, senhora. Hã? Eu subo. Faz manobra? Ah, eu sei fazer um walk-in de um fake, que é parar o skate na ponte e se voltar. Ah, show. Eu sei atravessar aqui, sem andar na transição naquela rampinha lá pequena, se eu não viu do povo não sabe disso ali. Ah, beleza. Mas é, eu vou fazer um walk-in mesmo. Muito show. Bom. Isso aí. Rapaziada, nós estamos treinando, porque nós vamos lá na pista de snowboard lá, outras duas semanas lá. Lá é muito difícil. É, eu acho que vai dar bom lá. Eu acho que aquela pista lá é... Nossa. Esse negócio lá é doido. Eu já vi vídeo de gente lá. Nada. Só que eu acho que, tipo assim, é mais diferente, faz equilíbrio, velho. Eu não sei. Cara, eu tipo assim, skate eu não mando tanto, e snowboard muito pior. Mas eu quero ver, cara. É da hora. É bem bastante da hora. Eu sei. Eu também, tipo, nunca andei também de snowboard, né? Então, tipo assim... Esqui, não, mas... Mas é a primeira vez. O bom é que... O bom é que lá a gente pode cair. A gente pode cair. É neve. É neve, né? Então é fofinho. Só que é frio. Olha só. Olha a minha mão. Tá gelada, velho. Tá muito frio. Tá muito frio. Vai lá o... Esse aqui é a plancha que eu tô. A plancha é mais fácil pra andar. Eu já tô dominando ela, só não sei fazer manobra. E esse aqui... Olha aí. Olha aí. Caiu. Nossa, mano. Aqui, aqui, pra cá, nevou. De ontem pra hoje, nevou. Aí foi pouco. Rapaz. Fica por aqui, dormindo. Agora são as... Eu te falo. Se eu tô na neve, ia com o seu negócio ter? Aí na neve... A neve é de boa. Bom, se bem que a neve lá tá seca, né? A neve lá, ele... É... Ó, é mais... É seco. É seco, né? É. É igual no chão a neve seca. É aqui mesmo, é verdade. Aquela vida é só o gelo mesmo. Vai, tá cheio de brilho só, né? É. Vai, garoto. Eu vou ter que... Eu vou ter que comprar uma luva. Tá muito frio. Eu tô sem luva. Na verdade, tem luva, mas tá em casa. Eu tô andando nessa parte aqui, ó. O primeiro passo é o equilíbrio. Caramba! Mano, o que tá acontecendo? É o vento aí. É a quarta vez que você cai, só uma pedrinha. Pode fazer. Faz lá. Sobe lá, sobe lá. E lá vem o Marco, descendo a ladeira da velha souvenir. Tá calipal, Marco. Tá calipal, Marco. Tô torcendo pro Marco não cair. E o Marco vai cair. Ah, meu. Vou acertar, vou acertar. Vai acertar? Lá vem o Marco, descendo a ladeira da velha souvenir. Tá calipal, Marco. Mano, tá muito frio, velho. Inclusive, eu tô congelando. Nossa senhora! Você quer passar lá do outro lado? Não quero, não quero. Arrocha. Passou esse aí. Tá, velho. O cubo é o vento. O cubo é o vento. O vento tá ventando muito. Vento? Não, o vento tá muito, gente. Tá muito frio. E tipo, quando tá frio assim, o vento dói. A sensação tá 5, só que a sensação tá menos 10. Como se tivesse menos 10. Tem cor do vento. O vento é muito frio. O mate chega dói. E o ruim é o seguinte, né? A pista tá vazia hoje. Então, sabadão, eu creio que vai lotar mais tarde. Vai lotar aqui? Vai quente. É, porque sempre lotam sempre uma semana. Mas tipo assim, os caras já falam que eu tô doente que tá nesse horário. Na pista, né? Foda. Olha, esse é o fulgor. Caramba! Ele caiu, velho. Eu fiquei olhando e não fiquei fumando. Caramba! Daqui eu já tô assim também. Tá bom? Agora esse aqui eu vou acertar. Quase. Vou tentar acertar um. Vai anotando. Foi três já, né? Três tentativas. Não, foi três tombos. Três tombos? Ah! Quase. Isso aqui até conheceu o borde. Tá na borde novo. Tá na borde novo. Hã? Não, já não. Ah, você tá... Estou exausto já. Quer tentar? Não. Isso tá bom. Gente, eu estou... Isso aqui é a prancha aqui, ó. É muito top, cara. Já... Primeiro passo é o equilíbrio. Já tô me equilibrando. E daqui é o lugar lá. Sai. Tá muito fio. Não tem como ficar lá, velho. Tá muito fio. Hoje tá muito fio, cara. Estou aqui no Mauro. Aqui em cima. Tia, ó. Acho que... Que exausto. Tô solto aqui. Meu carro tá todo sujo. Todo sujo. Eu tenho que arrumar pra ver o que eu tô aqui. Cara, tá sentando muito, 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 muito. Vai ter. Tá ventando muito. Gente, vamos aqui no Mauro aqui comer alguma coisa, comer alguma coisa. Mauro, pra quem não sabe, Mauro aqui é shopping. Aqui no Brasil. Aqui a gente chama de Mauro, Mauro. Aqui em São Paulo. Olha só. Cara, tá muito fio. E o vento, cara. O vento, cara. É bastante. Olha aqui a mesa. Olha só que... Olha só que um lábio. Nossa Senhora. Nossa Senhora. É isso. Mano, é muito frio Mas tá bom, vou entrar lá dentro Eu tô com duas blusas Essa aqui é uma camisa E eu tô com a camisa térmica A roupa térmica Daí eu não gosto de andar com outra Eu tento entrar lá dentro do carro Quando tá muito frio Pessoal, vou entrar aqui nessa loja Vou mostrar algumas coisas pra vocês Aqui tem muitas suas lojas Estou em outro lugar já Estou no Mall aqui Em Everett Tá muito frio Eu vim vestir um sobretudo aqui Eu não viajei Eu fui lá em Everett Eu falei, cara, não é aqui Eu sei onde é esse lugar, mas não é aqui Estava aqui, galera Estava lá no Nesquente Esse aqui é um pouco Olha as roupas de skatista aí Vai no Skirt Essas camisas aqui estão tudo de 50% Tudo de 50% Já é barato, ainda tem mais desconto Desconto da hora Olha só um tão de skate, mano Olha só Olha só Olha só Muito cheiro Olha só Tudo, 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 esquece. Olha só, eu tenho um tênis desse, só que não desse tipo aqui. 79, eu comprei de 100 dólares. Que tipo, um cara que pode virar lá de boa. Pode? Eu tenho um tênis desse daí, só que não, é um tipo, assim. Um da tinta, né? Esse aí tá mais barato. 80, pô. 70, 80. Alto de máscara. Olha, esse cara aqui é de boa, deixa a gente gravar de boa. Esquitíssimo, é outra vibe, né? Mano, muito chique essa loja. Muito, muito, muito bacana. Fiquei em Salmos, tá, gente? Olha só esse branco. Olha só. Muito show, cara. Outra loja aqui, só de esporte. Olha só, mano, é da hora. Olha só o tamanho dessa loja. Olha, sei lá, ali. É muito show essa loja. Mano, essas roupas aqui é cara pra caramba, né? Olha, esse aqui que eu tô precisando, cara. 49. Esse aqui que eu tô precisando, velho. Eu vou comprar uma dessa, velho. 40 dólares, preço difícil. Cara, eu já tava procurando isso na internet pra caramba, velho. Ah, pra ir lá, isso que é? Olha, lá naquela pista. Esse aqui é bom mesmo? Não, velho. Acho que é melhor de madeira, cara. O que eu tava vendo lá, os caras... 200 conto, né, velho? Um top mais... Olha, 35, isso aqui. Isso aqui já dá, ó. 35, 30. Madeirona, né? Dois quentes, velho. Olha, essa daqui, 24. Essa aqui dá pra menino. Pra descer lá de cima. Show. Dá hora, quero. Show. Vou comprar uma dessa bem daí. Nunca andei com isso aí. Baratinho, velho. Só pra... Eu também não, mas... Não sei o que faz diferença. Isso aí eu não entendo, não. Desquente ou interno, mas digita ali. Não, mas é só pra gente descer lá. Olha só. Olha aqui, essa aqui tá de promoção. Corta... Corta vento aqui. Não, é da polícia. Esse aqui é caro. Caralho, velho. Esse aqui é barato. Aqui é um dólar. Pode ser lá na parte de esporte, lá? Aqui, gente, é bom pra gente encontrar o que a gente... É exclusividade, coisa top. Tipo, coisa baratinha, promoção, você não vai achar aqui. Camisa de times aqui, velho. Olha só, essas camisas aqui, ó. Chamis aqui dos. Tudo bosta, mano? Essas camisas aqui estão todas na faixa de 100 dólares. 100 dólares. Isso aqui é tudo bom. Quero me fazer merda aqui. Quero me fazer merda aqui. A gente tem tudo uma faixa de 100 dólares, tá? Deixa eu ver se eu quiser. Os teclados assim, ó. 5 dólares. Slag. Esse Slag tá... Esse Slag tá... Olha só. Olha, rapaziada. Tudo bom de 100 dólares. Nossa, aqui tem 10 dólares. 5 dólares. É muito bom de 100 dólares. Aqui tem o meu quarto lá, que eu falei pra vocês, que você sabe, mostrando. Mouse em game, né? Se você pode... Olha só. Olha só. Gamezinho. Tudo game. Tudo game. Tanto de fone. Qualquer um, 5 dólares. É muito fone, cara. Muito fone. Olha o suportezinho. Olha só. Tem essas caixinhas aqui, ó. 5 dólares. Aquela JBL, ó. Olha o tanto de caixinha. Cara, 5 dólares é muito pouco, mano. Olha assim. Olha essa. Qualquer um, 5 dólares. Cheio demais, né? Olha o tanto de fone aqui, ó. Olha o tanto. Olha essas bolas no Brasil. É cara pra caramba, olha aqui. 5 dólares. 5 dólares. Tudo 5 dólares. Para que serve as mais? Um óculos de espinhão. 5 dólares. Sei lá, Lidão. Não dá alguma coisa. Não sei. Tá 2 dólares o óculos. 2 dólares. E tem um negócio de fazer pegadinha. Tipo, vômito. Esse aqui. Spray de peída. Nossa. Vamos ver se o negócio deve feguer, tá? E tem de chulé, ó. Um brandeço. Tá aí, tá com o negócio. Que ideia, cara. É da hora, velho. Que tem de tudo, cara. De tudo, de tudo, de tudo. Que coisa mais louca do mundo. Pegar minha caminhinha aqui. Olha o quanto que tem. Eles me enche. Pessoal, galera. Aqui não faz, cara. Não faz. Não faz nada. Comer coquinha. E agora é comer, né? É gostoso? Comer. Esse negócio de máscara. Todo mundo com máscara aqui. É muito, muito, velho. O lanche que eu pedi. Olha só como é que vem aqui, ó. Coca. O sanduíche vem aqui dentro. Aqui, ó. Um tanto de batata. Um tanto de batata. E essa batata aqui é muito show. Aqui do Five Guys aqui. Acho que é da melhor batata que tem. Que é melhor que a do McDonald's. 10 a 0. É feita à mão, né? É feita à mão. E é muito gostoso. Cara, eu como só a batata. Só a batata já... E o sanduíche tá aqui, ó. E o sanduíche tá aqui.